Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus, espero que todos vocês também estejam. Meu nome é Brenda, sou da Sasha Langea Laças, para quem não me conhece, tá bom? E hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse laço fofo. Gente, olha isso aqui, que lindeza, deixa eu mostrar aqui, eu fiz alguns outros modelinhos, olha, com fita de inverno, né? Esse aqui também, esse aqui eu tô apaixonada, essa combinação com vermelho, olha que lindo, tá? Esse lacinho é o laço Lina 2, tá? Olha isso aqui, gente, com a fita da Blogueirinha. Todas essas fitas são da Arte Fitas, tá? Essas aqui com bastante brilho, ó, que eu mostrei aqui agora há pouco, elas são da coleção Reluzir pré-lançamento, tá? Da Arte Fita, gente, olha o brilho dessa fita. É um cestinho Lurex, tá? É um cestinho bem firme, dá para trabalhar muito bem, perfeitamente. Olha que linda essa aqui, eu sou apaixonada no brilho dessa fita, gente, tá? E por que Lina 2, né? Primeiro que é uma homenagem à dona da Arte Fitas, né? A Lina, que acreditou no meu trabalho e tem me mandado fitas maravilhosas aqui para poder mostrar para vocês os lançamentos e também, né, ver como a gente pode trabalhar com uma fita nacional de qualidade, tá, meninas? E assim, porque já existe no canal do Júnior Granúzio o laço Lina, tá? E aí eu botei ele de Lina 2, enfim. É mais um agradecimento, né, uma gratidão por ter o trabalho reconhecido e a gente tem que agradecer. Ser grato todos os dias, né, pelo nosso trabalho, pelas pessoas enxergarem a gente como artesã, né, como mostrar um trabalho de qualidade, eu sou só a gratidão, é isso, gente, é isso. Então, vamos lá? A base dele, meninas, esse lacinho de baixo, nada mais é do que um amor invertido, tá bom? Então, ó, eu tô trazendo aqui, eu já fiz a metade para poder facilitar, tá bom? Ó, e aqui, olha essa fita de coração, também esse xingurex, tá, da coleção Reluzir, é pré-lançamento, eu tô trabalhando com fita dupla, tá bom? Então, ó, pra fazer o amor invertido, já deixei a metade aqui, eu já fiz várias vezes ele aqui no canal, tá? Então, é só pra quem não viu, ó, quatro pedaços com 32 centímetros, tá bom? Pra fazer o amor invertido. Pra fazer o laço de cima, gente, o lacinho de cima também, já tem aqui no canal, é o laço Herô, mas eu mudei as medidas, tá bom? Então, ele aqui são dois pedaços com 28 centímetros, tá? Ó, 28 centímetros. Fita número nove também, vai tá aí na tela pra vocês, tá? Então, vamos lá, pra quem ainda tem dúvidas do amor invertido, eu vou juntar as duas pontinhas, tá? Vou marcar o meio aqui com o alfinete, botando o alfinete na parte de baixo aqui da estampa, tá? Então, ó. A estampinha tá assim, tá? Bota o alfinete aqui, ó, na parte de baixo, tá bom? Então, agora, ó, com o alfinete virado aqui pra mim, eu vou virar as duas pontinhas. Eu vou deixar isso aqui pra não atrapalhar a visão de vocês, daqui a pouco a gente já pega pra fazer o laço de cima, tá? Vou colocar a esquerda em cima aqui da direita. Pra facilitar a marcação, eu vou virar pra mim, ó, pra fazer a parte das pontas pra cima, tá? E entre essa pontinha e essa aqui, de baixo, nós vamos marcar um centímetro e meio, tá bom? Ó, um centímetro e meio. Essa marcação aqui, então, aqui, daqui, aqui, nós temos um centímetro e meio. E eu vou marcar a metade dessa distância aqui, ó, desse um e meio, no olhômetro mesmo, com o alfinetinho, tá? Ó, fica assim. Então, agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que tá arredondada, vou trazer pro meu lado direito e vou passar as pontas aqui, ó, por dentro. Tá? E juntar o alfinete com o alfinete. É só isso, é bem facinho. Eu vou deixar aí, também, como tela final e nos e-cards, um vídeo onde eu faço ele completo pra vocês tirarem dúvidas, se quiserem, tá bom? E eu vou dar dica aqui do alinhavo também, tá? Pra você que gosta de mais abertinho, mais fechadinho, eu vou ensinar pra vocês agora. E vou passar algumas informações de muitas mensagens que eu tenho recebido lá no meu Instagram, tá? Arroba essas chamas da laça. Se você ainda não me segue, também tá aí embaixo na telinha pra vocês. Vamos lá. Pra você que gosta do amore invertido mais fechado, assim, desse jeitinho, vocês vão alinhavar como eu vou alinhavar agora, com dez pontos, tá? Se você não gosta, você gosta dele mais aberto, mais larguinho, você vai dar apenas oito pontos. Como assim, ó? Se você gosta dele mais fechadinho, a gente vai começar dando um ponto pelo lado de fora, aqui na parte de fora, não aqui em cima da fita que tá viradinha, da fita lisa, tá? Ó, primeiro pontinho, são dez pontos começando por cima, vai ser fora, ó. Vai ser aqui, tá? Então, eu comecei fora e vou terminar fora, dando dez pontos. Se você quer ele mais aberto, você vai começar já em cima aqui da fita lisa e vai dar só oito pontos, tá? Daqui, aqui. Não vai dar esses dois pontinhos a mais, tá bom? Então, assim, é pra poder ficar ele mais fechadinho do jeito que eu gosto de trabalhar. Olha, eu gosto dos laços mais fechados, mais armadinhos, tá? Então, ó, dois, três, quatro, cinco. Tá? Então, ó, e mais cinco, ó. Um, você soltar a presilha. Um, dois, três, quatro, e o quinto ponto, ó, o último, né? O décimo aqui, a gente vai dar aqui fora. Dá mais ou menos meio centímetro daqui da onde a gente acaba com a fita lisa, tá? Se você gosta dele mais abertinho, você vai trabalhar só com oito pontos daqui aqui, só na parte lisa, ok? Essa é uma dica, tá? Então, eu vou fechar aqui, vou voltar e finalizar aqui pra gente poder juntar as partes e já deixar secando, tá? O que que eu quero falar pra vocês, meninas? Muitas, 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 muitas mensagens mesmo nos comentários dos mini vídeos, né? Dos vídeos curtos que eu tenho feito lá no Instagram, também nas minhas postagens, perguntando onde encontrar as fitas. Então, assim, essas fitas todas são pré-lançamento, tá? Todas essas aqui da linha Reluzir e mais algumas que eu tenho colocado lá são pré-lançamento. Então, não estão ainda nas lojas, tá? Algumas lojas já estão pra receber, mas ainda não estão nas lojas. Então, como saber onde comprar? Que essa é a pergunta que estão me fazendo muito. Onde eu encontro, tá? Como eu não sei onde vocês moram e nem quais lojas, imagina se eu vou saber todas as lojas do Brasil, onde vende fitas de arte e fitas. Então, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Se vocês quiserem saber aí no bairro, na cidade de vocês, onde vocês moram, onde vende fita da arte e fitas, se vai ter a coleção e tal, entre em contato com o Instagram da Andrea Rufato, tá? O Instagram dela é arroba RufatoAndrea. Eu vou deixar aí também um pouquinho na tela pra vocês, tá? Mandem mensagem pra ela pelo direct lá no Instagram, que ela sabe, ela que faz o fechamento dos pedidos com os lojistas. Então, ela vai saber informar aí na sua região, onde tem loja que venda, tá? As fitas da arte e fitas, onde vai ter a coleção, né? De repente, qual loja que vocês podem comprar também pela internet. Ela vai poder indicar pra vocês, ok? Aí, vocês podem tirar essas dúvidas, todas com a Andrea. Vai demorar um pouquinho pra ela responder. São muitas mensagens, porque todo mundo que tá me perguntando aonde encontra as fitas, eu tô encaminhando pra ela. Tô pedindo que entre em contato com ela. Então, ela deve estar com um volume enorme de mensagens, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas ela responde todo mundo, tá? Tem que ter só um pouquinho mesmo de paciência. Mas, gente, vale a pena, porque essas fitas estão maravilhosas, ó. Vou deixar ele aqui já secando, e nós vamos fazer o lacinho de cima, tá bom? Esse aqui eu já deixei marcado, vou marcar o outro aqui com vocês. Ó, um pedaço de 28 cm aqui, né? Eu vou marcar, olha aí, doida. Vou marcar aqui 9,5 cm, tá? Da ponta até aqui, ó. Vou deixar o alfinetinho aqui do meu lado direito, tá? Ó. Vou virar o outro lado da fita, a outra ponta, e vou fazer a mesma marcação. 9,5 cm, tá? E vou deixar também aqui do meu lado direito. Só que essa fita, a gente vai trabalhar ela com o lado do avesso, a gente vira do avesso pra começar a trabalhar. E aí, vocês vão me perguntar, se vira do avesso pra poder trabalhar, por que que você marcou, já que a fita é lisa, é dupla face, né? Dessa forma. Porque se você estiver trabalhando com esse laço na fita estampada, a estampa vai estar virada pra cima, e vocês vão ter que fazer essa marcação e virar o lado do avesso da estampa pra poder trabalhar e dar o efeito pra fita ficar estampada por cima, tá? Então, aqui é porque é dupla face, mas se eu estivesse trabalhando com a estampa aqui em cima, teria que ser feito dessa forma. Então, eu já tô explicando pra vocês como que funciona, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou virar como se fosse o outro lado do avesso, tá? Vou juntar o alfinete com o alfinete. Agora, eu vou pegar a... Sempre começa pelo lado direito esse laço, tá? Tá? Então, ó, vou pegar minha parte aqui, minha ponta direita, vou trazer por trás, ó, e vou deixar essa partezinha aqui, mais ou menos aqui no meio da fita. Agora, eu vou pegar o outro lado e vou só trazer pra trás. Agora, eu vou pegar novamente a minha ponta direita, eu vou trazer ela por trás, eu vou encostar a pontinha aqui no meio onde estão os alfinetes. E a outra ponta, eu trago por cima. Então, tem que lembrar que o lado direito vai por trás, o lado esquerdo vai por cima, tá? E aí, eu vou prender aqui, vou deixar aqui pra gente poder alinhavar. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa eu vou fazer com o outro pedaço de fita. Eu vou trazer pro avesso, juntar o alfinete com o alfinete aqui, ó. O lado direito eu vou trazer pra trás, ó. Mesma coisa, vou posicionar... Pera aí, escorregou aqui um pouquinho. Essa voltinha aqui, mais ou menos, centralizada, ó, na fita. É só pros dois lados ficarem iguais isso, tá? Pra não ficar torto. E o outro lado eu faço a mesma coisa, eu só trago pra trás, porque ele já vai posicionar. Tá? O lado direito eu trago pra trás, boto a pontinha que tá pra dentro, aqui do laço, pro meio, ó. E a mesma coisa aqui, o lado direito, esquerdo, desculpa, eu trago por cima e posiciono a ponta. Os dois lados iguaizinhos. É um laço bem fácil de fazer, tá? Ele fica bem bonito. Ó. Os dois lados estão iguaizinhos, tá vendo? Agora, nós vamos alinhavar. Eu vou dar doze pontos, tá? Vou começar por cima, vou dar seis até o meio e mais seis até o finalzinho, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui eu vou ter que soltar pra conseguir terminar, ó. E aí, você segura firme, tá? Cinco. O sexto pontinho, eu vou pegar aqui, ó, essa ponta e vou pegar também a ponta aqui, ó. Vou pegar todas as fitas. A mesma coisa com o sétimo ponto. Eu vou pegar a ponta da fita aqui, ó. E... Tudo aqui. Oito. Nove. Dez. Onze. Opa! Doze. Ah, gente, eu até esqueci de falar. É que eu combinei com o seu Arley. Todo mundo aqui, ó, se conhece o seu Arley, né? Do... É... O seu Arley lá do canal Lacinhos da Teté. É que eu falo tanto Arley que eu até esqueço. Do canchinho... Do Lacinhos da Teté, tá? Ele vai fazer o laço Rufato, tá? No canal dele. Em homenagem também a Andréia Rufato da Artefitas. E nós combinamos. Que eu faria um e ele faria o outro. Então, esse aqui eu fiz o laço Lina 2, tá? E ele tá fazendo o laço Rufato em homenagem também a Andréia. E o pessoal aí da Artefitas que tem... É... Tem ajudado aí, né? Muitos artesãos, muitas artesãs fazendo sorteios. Fazendo essas fitas lindas, essas unidades. Que a gente só tem aí a agradecer. Uma empresa maravilhosa, gente. Vocês não têm noção de como elas trabalham duro pra poder levar. Estão sempre tentando trazer o melhor pra gente, tá? Então, é uma homenagem mesmo que nós estamos fazendo pra elas. Tanto eu, quanto o Arley lá do Lacinhos da Teté. Tá bom? Então, se você ainda não conhece o canal do Show Arley, vai lá. Também dá uma conferida. Tem muitos lacinhos bonitos. Ele trabalha muito bem também, tá? Mesma coisa aqui, ó, gente. Um. Dois. Três. Quatro. Também comecei por cima. Deixa eu tirar essa ponta aqui. Cinco. Seis, ó. Peguei aqui a pontinha. E vou pegar aqui tudo, ó. Pra vocês poderem ver bem aqui, ó. Tá? E aqui, novamente, eu pego a pontinha, ó. E pego tudo aqui. Na pontinha também, tá? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou soltar aqui todos os alfinestes. Vou franzir. Ó. Ó. Vou voltar aqui, como eu costumo fazer, tá? Ó. A gente vai sempre arrumando, tá? O lacinho. Pra ele ir ficando bem arrumadinho, bem bonitinho. E cortei. Mas eu vou deixar o nozinho aqui, porque eu vou fazer a base. Vou juntar as duas partes aqui com a cola quente. E eu vou deixar ele secando aqui um pouquinho, enquanto a gente faz a base, tá? E aí, depois, a gente faz a junção aqui de todas as partes pro lacinho. Gente, esse lacinho, nesse tamanho, de 28 centímetros, né? De cada pedaço de fita, ele fica bem pequenininho. Então, deixa eu falar pra vocês aqui o tamanho que ele fica, porque ele... Deixa eu tentar pegar a minha régua pra eu poder mostrar pra vocês. Porque ele é um lacinho lindo pra fazer na faixinha de bebê, tá? Então, tem mais uma dica aí, ó. Ele fica com... Deixa eu pegar aqui. Ele fica com 10 centímetros dessa ponta até aqui, tá? De ponta a ponta. Então, assim, é um laço que fica, parece que ele é até menorzinho. Olha que lindo que ele fica, tá? Então, dá pra vocês... É um laço econômico, porque ele gasta bem pouquinho a fita. E ele fica bem bonito, tá bom? Eu vou fazer uma base cruzada, assim. Cruzada, ó. Uma base catavento simples, tá? Na base de 10 centímetros, ó. Pode ser feita no papelão também. Então, eu pego pelo meu lado esquerdo aqui da base, prendo aqui, ó. Vou prender aqui com uma presilha. E aqui eu vou dar duas voltinhas, ó. Uma. E na segunda, eu já vou cortar aqui. E prender a ponta atrás, tá? Ó. Prendi, tá? Prendi tudo aqui. Fica assim a parte de trás. Somente com uma volta e as duas partezinhas, pontinhas presas, tá? E eu vou dar oito pontinhos, ó. Então, vou começar aqui por cima. Vou dar quatro pontinhos, tá, gente? Na parte aqui, ó. Em cada volta da fita, ó. Então, um, dois, três, quatro. Mais quatro, tá? Um. Dois. Três. Quatro, tá? Vou soltar. Vou soltar aqui da base também, ó. Vou franzir aqui tudo. Dá uma, duas voltinhas, três voltinhas aqui pra poder prender. Vou dar um nozinho aqui atrás. Esse lacinho é base de catavento simples, tá? É bom que combina com vários tipos de lacinho. Vai ser que ele combinou super com esse laço, tá? Com esse modelinho. Então, ó. Já vou passar aqui cola na minha base. Já vou colocar o amore invertido em cima, tá? Pronto, ó. E agora, eu vou pegar o outro lacinho e vou colar também aqui dentro. Então, eu vou passar cola aqui dentro do amora. Ó, eu vou costurinha com costurinha aqui dentro. E aí, eu vou ajeitar o lacinho, tá? Pronto, gente. Gente, olha que fofo que fica. Ele fica muito bonitinho. Ele dá um certo volume, então ele fica realmente muito bonito esse laço, tá? Já deixei meu bico de pato encapado. Tô usando o bico de pato de 5,5. Todas essas informações, tá? De tamanho, se você não pegou aí na tela. Estarão aí na descrição do vídeo. Sempre deixo pra vocês, tá? Ah, gente. Esqueci de dizer. Vai rolar sorteio da Artifitas lá no meu Instagram, tá? Arroba Sasselangelaços. Eu ainda não fiz, porque tanto o Tio Arley quanto o Júnior Granuso estão fazendo também o sorteio. Então, vocês vão lá também no Instagram deles, tá? Do Lacinho, da Teté e do Júnior Granuso. Tá rolando o sorteio da Artifitas. E o sorteio, eu acho que vai ser esse final de semana. E aí, a partir de segunda-feira, vocês vão encontrar no meu perfil do Instagram, arroba Sasselangelaços, também, a foto oficial, pra poder... Pra poder vocês... Gente, minha mãe falando no interfone, eu mereço, né? E sempre tem alguma coisa pra atrapalhar. Minha mãe tava falando com meu marido ali no interfone. Família, gente, quarentena. Então, ó. Finalizei aqui. Então, eles vão fazer... Lembrando, né? Que tava precisando que a minha mãe tava falando no interfone, gente. Desculpa, tá? Família, sim. Minha mãe mora ao meu lado. Mas ela não pode mandar usar, pelo amor do interfone. Normal. A gente perdoa. Gente, e aí... Eu vou estar com a foto oficial no meu Instagram, na segunda-feira, tá? Então, vocês fiquem de olho. Se vocês ainda não me seguem, vocês podem ir lá seguir, arroba Sasselangelaços, porque vai ter foto de sorteio na segunda-feira. Eu não devo colocar assim durante o dia, não, tá? Senão vocês ficam lá me cobrando. Segunda-feira eu tenho compromisso na parte da manhã. Mas vai estar lá a foto, sim. De repente, eu até coloco durante o dia. Vamos ver como é que eu vou botar de tempo. Ó, gente, eu vou cortar aqui a base. Arredondazinha, do jeito que eu gosto. Aqui também cortei, talvez sim, que eu gosto de fazer. Ó. Tá? Tá pronto aqui o nosso lacinho. Linha na 2. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo com os contratempos aí da gravação, tá? Agora, a gente só dá aquela ajeitadinha aqui. Aqui, ó. E, pra finalizar, pra combinar com essa fita lindíssima da coleção Reluzir de coração. Olha isso, gente. Eu vou colocar esse aplique aqui. Tá? Esse aplique eu comprei na Pintando e Bordando, tá? Olha, gente. Vou botar aqui esse apliquezinho. E está pronto o nosso laço lindo, lindo, lindo. Ó, apertadinha aqui pra secar. Eu tô usando a 793, tá? Tecbond de 793. Ela é muito boa também pra colar aplique. Tão boa quanto a Tecbond de 2, tá? Mas eu acho ela um pouquinho mais forte. Tá bom? Cola super bem. Ó, gente. Tá aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso laço. Deixa aí o comentário de vocês. O like. Compartilhe o vídeo pra poder ajudar. Não esqueça de se inscrever lá no meu Instagram. Me seguir lá. Pra poder vocês também participarem do sorteio, tá? Tem muita coisa linda vindo por aí, meninas. Vocês não perdem por esperar. Vem muita novidade. Então, fiquem ligadinhas aqui no canal, ok? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Deixa aí o like de vocês. Aperta o sininho pra poder receber todas as notificações. Vem muito laço novo aí, meninas. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.